Bom pessoal, chegando ao final do ano, recebendo aqui novamente a imagem de Nossa Senhora da Conceição para fortalecer a nossa fé, para agradecer tudo aquilo que aconteceu no nosso estado no ano de 2023 com muitas vitórias, muitas conquistas e ao mesmo tempo pedir aqui a Nossa Senhora para que ilumine o nosso ano de 2024 que veio pela frente. Estamos aqui para agradecer por esse ano de 2023, decidir em oração que o ano de 2024 seja um ano de muitas mais realizações para todos nós. Os líderes têm uma importância fundamental para conduzir a sociedade no bom caminho. Então cabe a nós, líderes, unir o povo no objetivo comum para termos mais humanidade e mais felicidade. Não tenho dúvida que esta fé, fortalecida aqui com a presença de Nossa Senhora da Conceição visitando o Palácio, vai iluminar e nos dar os caminhos certos para 2024.